Salve salve rapaziada, mais um videozão Rapaziada, no videozão de hoje Minha primeira vez no Rodanel lá com a Rochud, né mano Esse Rodanel aí eu só fui uma vez, mano, com a azulzinha Aí eu falei assim, mano, eu vou lá com a Rochud Tô indo sozinho, mano, mandando um macho É ruim de andar sozinho, rapaziada, se caso der algum B, ó Mano, você passa raiva Mas é macha nos trampos, vamos pra cima Hoje o dia tá muito lindo, mano, solzão, da hora, mano Faz um tempão que não tava assim aqui, mano Tava mais frio, né, mais frio ou chuba Bora pro B, ó Rochud tá andando, hein Passou rapaziada O freio passou, mano, o bagulho deslizou Nossa, o freio estourou, mano, do bagulho, mano Eu já vou sair doido ali Vou ficar ali nada Nossa, mano O bagulho tava rápido, hein, mano Caramba, que zica, rapaziada O bagulho estourou, mano, vou mostrar pra vocês Graças a Deus não aconteceu nada comigo, mano Certo, louco, mano Vou parar ali na sombra ali Por isso que eu falo, mano, desse esfreio, rapaziada Esse bagulho de ficar soltando, mano Ó Estribão já foi, ó Rapaziada, da frase me livrar-me de tudo mal Amém, mano Toda vez que eu saio de casa eu sempre falo, mano Deus vai na frente, me abençoando Porque O bagulho é embaçado, ó O apoio caiu lá em cima Quebrou o apoio Ó o freio, rapaziada, ó Ele soltou ali o arquinho, ó Ó Ó Ó Ó Soltou o freio, mano Mano, eu apertei o freio no máximo, pai No máximo, no máximo o bagulho escapa, rapaziada Foi no máximo, mano Não foi nem caô, mano Foi no máximo do máximo do máximo, mano Caramba, mano Que zica do caramba foi, mano Ó Eu não sei se eu vou ou eu volto pra casa, né Depois dessa Ó a garupa A garupa arrebentou, mano Mas eu não tô nem aí, rapaziada Acontece, mano Nossa, que zique, mano Escapamento não quebrou Por isso que eu falo do freio, rapaziada Ah Freio é bom, é, ó Ó Soltou, mano, o bagulho, ó E eu apertei aqui e joguei até É cola travante, mano Ó Mas acontece, mas acontece Mano, mas que zica foi, mano Mas vai ser mal grau bonito, mano E vai demorar, hein Pra eu pegar essa confiança, hein Deixa eu apertar o freio aqui, mano O freio escapou, mano Ó Aqui ele deu uma travada, ó Ó Mas ele escapou Foi só o bagulho ali, mano Eu joguei cola travante, mano Porque uma vez escapou comigo Mas a vez que escapou Eu tava devagar, mano Aí, mano Pra vocês verem Que ela foi caindo devagar, né Rapaziada Foi caindo devagar, mano O bagulho Ah, mano Eu vou nessa aí, mano Só não vou dar grau, né Chegar lá Eu me viro, mano Tento apertar aqui, mano Mas eu não vou desanimar, não Vou desistir, não Mano, do bagulho Deus abençoe Nós sempre Livra de tudo mal, mano Porque o bagulho é embaçado, hein Rapaziada Não entortou guidão Não entortou nada E ainda vem o principal, né Eu não me machuquei, rapaziada Mesmo material Nós trabalha todo dia Nós corre atrás pra comprar outro, mano Se não for do mesmo jeito Nós tenta comprar um melhor, mano Putz, mano Que queda, hein, mano Meu Deus do céu Mano, o freio escapou, mano Se vocês veem o vídeo aí, rapaziada Se a GoPro pegou, mano Eu não tirei Eu não tirei, mano O pé do freio, rapaziada Não tirei, não tirei, não tirei O bagulho tava assim, ó Câmera lenta E eu torcendo Volta, 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 volta E o bagulho não voltou, mano O apoio ficou lá, né, mano Com certeza o apoio espanou Foi o eixo, mano A queda foi feia, hein, rapaziada Acontece, mano Acontece, acontece Esse bagulho aí, mano É inevitável, mano Você não cair Mas graças a Deus, né, mano Nós caiu ali Não vê o carro, né, mano Às vezes o carro Tem carro que fica andando atrás Assim, ó Aí, às vezes, o carro tá em cima, mano Se eu tivesse uma porquinha aqui, mano Eu ia tentar apertar aqui Em questão da Da garupa, né, mano Escapar ela não vai escapar, né Mas caso ela escapar, mano Ficar esperto, né Mano, o bagulho escapou, mano E eu apertei o bagulho E o bagulho veio travando O bagulho E eu falei, nossa Passou, passou E o bagulho não Eu apertava, mano Mano, eu esguelei o freio assim, mano Esguelei, esguelei Esguelei E o bagulho não veio, mano Pra quem ficar perguntando, mano Em questão aí Ô, Natan Por que você soldou o outro? Foi por causa desse bagulho? O bagulho, mano Que o outro bracinho quebrou, mano Eu quase caí no grau Quando ele foi quebrar Eu consegui fazer o mesmo esquema Que eu fiz hoje E apertando devagarzinho E apertando, apertando, apertando Apertando, apertando E o bagulho freou, mano Mas acontece, né Acontece Eu sempre falo, mano Eu sempre falo, mano Pro pessoal, mano Que o bagulho não é brinquedo, mano E é um bagulho que eu não gosto de fazer Pra quem me acompanha Cuidado, porque Hoje em dia Eu tô gravando um vídeo aqui Mas tem muita gente aí, mano Que Que acompanha, tá ligado? E quer fazer igual, mano Mas Eu mesmo falo Grau na rua não vive, rapaziada E hoje aí foi mais uma prova, mano De grau na rua não vai viver, mano Tô indo mais na moral aqui, rapaziada Porque a garupa tá um pouco solta E hoje é dia de gravar vídeo, mano Senão o canal fica sem vídeo Aí eu tenho que Tem que ir mandando macha, mano Mas chegar ali no rodoanel ali, mano Eu tento Apertar, mano O bagulho Mano, mas Graças a Deus Eu não me machuquei em nada, mano Nada, 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 mano Isso é louco, mano Porque se eu tivesse Um pouquinho de dor Eu já voltava pra casa, mano Que eu não ia ficar me esforçando Aí Ah, Natan Seu sangue tá quente, mano Às vezes sim, às vezes não Apesar que a motorizada Não é que nem a bike Que você cansa tanto, mano Então aí Não dá pra saber Mas aí, mano Vou ter que fazer o teste, hein Vou ter que fazer o teste Pra ver Se eu vou confiar de novo no freio, hein, mano E eu apertei, rapaziada O bagulho Quem acompanhou o vídeo Aí viu que eu apertei O bagulho com chave de vela Fiz mó bagulho de torque, mano Coloquei cola Fiz mó parte de bagulho Mas o bagulho Deu rumo, deu rumo E acontece A única dorzinha Que eu tô sentindo, mano É bem no dedo, né Porque o bagulho bateu no chão Olha o tênis Toda arranhada Se tivesse de chinelo Tinha cortado o pé todo, rapaziada Por isso que eu não gosto de andar mais de chinelo Opa Olha o bicho aqui no meu rosto E pro pessoal que vai falar Ah, você passou porque tirou o freio Tirou o pé do freio É só prestar atenção no vídeo aí Que eu não tirei o pé do freio Vocês veem o bagulho Veio em câmera lenta, mano O grau Bagulho, ela puxou Chicotou, né O bagulho A milhão Na hora que ela ia Passar os caras aqui Tem que prestar atenção Na hora que Que eu cortei ela Ela foi negativando 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 Eu falei Puta, mano Passou E eu ainda Tentei jogar o corpo Pra frente Mas o freio, mano Soltou o bagulho E você pode fazer o que for ali Não Não volta, mano Beleza, patrão Eu Ciclista, mano E ciclista Antigamente eu andava Eu andava assim, ó Eu Na hora que eu ia virar Que tinha carro Eu sempre Eu sempre apontava o dedo, mano Pro cara, tipo Ver Pra onde que eu tô indo, mano Porque as vezes O cara tá Tá aqui te seguindo As vezes você vai Vai virar uma rua E o cara vai reto Nossa, mano Acaba batendo em você Aí você nem Nem viu Aí a queda é feia Tô começando a A esquecer do bagulhar, mano Da queda, né, mano Eu tô chato Eu tô chato Então com o bike Eu não passo na água, não Mano Você já é minha bike Aqui é meio ruim pra andar, hein, mano Nossa, mano Ó Ó o jeito que eu tô Sem camisa Sem camisa não, né Com a camisa normal, né Asfalto tá aqui esquentando Mas é massa É que nem eu sempre falo, rapaziada Que Deus sempre possa abençoar nós Livrar nós de todo mal Porque Hoje em dia, mano Se você cair, pai A queda é feia, mano Aqui é ruim, hein Nossa, Nata Você é doidão, mano Você acabou de cair Você já veio de ir embora Pra casa, mano Você vai gravar vídeo, mano Rapaziada É meu trampo, rapaziada O bagulho Eu gosto de gravar vídeo, mano Eu vi que eu tô bem, né Aí eu mandei massa Esse tipo de vídeo aí de queda Pra falar a verdade Eu não gosto de postar no YouTube, rapaziada É que no YouTube aí tem muito cara aí É Eu Dá pra recuperar ela Aí, ó O freio tá soltinho, ó Ficar esperto que o freio tá soltinho Uma vez eu embrasa aí Uma vez precisa parar Os caras tá Tá fazendo o que? Recapando, né Puxou, cortou e caiu Ó, foguetão da NASA Aí, ó Ficar esperto isso E o bagulho que eu tenho que ficar esperto é o que, rapaziada Ah, não ficar se empolgando no trânsito, né, mano Que trânsito é embaçado, mano Pra quem fica falando Não, mano Rodando perto da sua casa Já cortei mais que a metade do caminho ainda não chegou Vai, né, Natan Espera aí Olha a minha meia descendo daquele jeito, ó Ó, bagulho Essa ladeira aqui é telembrosa, rapaziada Caramba, o bichinho tá forte, hein Se eu arrumasse uma porquinha já ia salvar meu problema aqui, né Nossa, essa valeta aqui judia, mano Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Apesar que ela tá até confortável, mano Porque a azulzinha judiava, mano Das costas, mano Aqui nesse bagulho Tá aqui, mano Você sempre para aqui, ó Olha pra um lado, olha pro outro, ó Você passar direto, como que é cruzamento Pode vir um carro e pode dar ruim, mano Deixa eu dizer, rapaziada Como que é as coisas, né Antes de eu sair de casa Eu liguei, né, a Hotield Deixei ela esquentando, geralmente assim Como que é motorizada, o motorzinho tá preparado Eu gosto de deixar ela dando uma aquecida, né Mas se passar ninguém vai mandar marcha Eu gosto de deixar ela dar uma aquecidinha, né, mano Vai dar útil Como que é motorizada, o motorzinho, tá ligado Eu gosto de deixar ela dar uma aquecidinha, né, mano Pra mim poder ir me mandando marcha Aí eu deixei o bagulho ligado Pá, tô lá em casa, peguei a bolsa Aí eu voltei, desliguei Saí na rua de casa, eu não tava querendo pegar, mano Não tava querendo pegar Aí eu achei estranho, né, mano Falei, será que é afogador, mano? Torneirinha Aí ela não pegou Aí eu voltei pra casa, ela pegou, mano Aí eu fiquei meio cismado Aí quando eu saí, deu essa zica, né, rapaziada Você viu ela afogando Agora não pode se empolgar, né Não tem freio agora Tem que arrumar O cara do caminhão foi gente boa ali, hein, deixa eu passar Tem uns caras que não deixam passar, não, mano Tive essa bicicletaria aqui por perto, né Se eu soubesse, né Aí eu vou pegar Eu já comprava já a porquinha, né, da garupa Se fosse lá na minha maleta Tinha, né, ferramenta, né Porquinha, né Vou dar anel já ali em cima, rapaziada Passando aí, tio Da capitiva Dia de domingo é bom pra andar que não tem ninguém, mano Mas se você anda, tipo, na quebrada mesmo, assim É o que mais tem a gente Mas no trânsito é suave Quando você vai lá pras ruas principais Aqui faz tempo, hein, mano Os caras não arrumam, hein, mano Aquele vazamento ali Rodando é aqui sim, mas rapaziada Vai fazer o contorno e vai descer debaixo da ponte O contorno nós vai fazer, né Nós vai meio que voltar, né Será que a bicicletaria tá forte? Ah, o rodanel é aqui, ó As pontes dele ali, ó As pontes do rodanel É tudo ali em cima Aí eu não vou pra esse lado Eu vou pra esse, entendeu A minha ideia é tentar gravar uns vídeos de grau aqui, né, mano Mas depois que o freio deu uma dessa aí Vou ver se eu consigo, né Ó o rodanel Aí eu vou subir, né Bichinha tá boa, hein, mano Pra andar, hein Pra andar, tipo, uma vez na semana E você roletar É suave, mas andar todo dia dói no bolso, mano Aí aqui, ó Eu vou subir aqui, né Pegar a ponte, né Vou subir Então esse daí foi o vídeozão, hein, rapaziada Esse deu ruim aí, desacerto aí Mas não vamos nos animar, não Vamos pra cima Tamo junto, é nóis